Olá pessoal, eu sou a Priscila Cardoso, sou bióloga e trabalho no setor de microbiologia aqui do Instituto Vital Brasil. Hoje vamos conversar sobre uma bactéria bem interessante, mas antes, você sabe o que é uma bactéria? As bactérias são organismos unicelulares, ou seja, que somente possuem uma única célula e que não possuem núcleo definido, nem estruturas internas, que são conhecidas como organelas, que ocorrem nas outras células. Por não possuírem núcleo definido, as bactérias são chamadas de seres procariontes. As bactérias podem ser classificadas de acordo com o seu formato, sendo as formas mais comuns a esférica, a forma de bastão e a forma espiralada. As bactérias são muito conhecidas por causarem doenças nos seres humanos, mas elas apresentam também outras funções, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica ou até mesmo sendo utilizadas até na fabricação de alimentos, como os iogurtes. No meu setor, trabalhamos com um gênero de bactéria chamado pseudomonas. Vamos conhecer um pouco sobre ela? As pseudomonas são compostas por vários grupos distintos e cada um deles possui características bem específicas. Entre esses grupos, destaca-se o grupo fluorescente, que contém algumas espécies, como, por exemplo, a pseudomonas pútida, a pseudomonas florensis e a pseudomonas aeruginosa. E quando uma pessoa está infectada por uma bactéria, temos uma forma de identificar se essa infecção foi causada por esse grupo de pseudomonas, utilizando uma característica da própria bactéria. Todas as espécies desse grupo produzem um pigmento que tem uma fluorescência que vai do branco ao azul esverdeado, sempre que elas são colocadas sob luz ultravioleta. Estas pigmentações são muito importantes para a definição do diagnóstico clínico do paciente, que está infectado com a bactéria, pois basta colocá-las sob a luz ultravioleta para que a identificação seja feita. Outro fator que facilita a sua identificação é o cheiro. O cheiro da pseudomonas é bem característico. Neste vídeo, vamos falar principalmente sobre a pseudomonas aeruginosa, pois ela é um pouco diferente das demais pseudomonas dos outros grupos. A pseudomonas aeruginosa é a única capaz de produzir uma pigmentação azulada e o cheiro é bem próximo do cheiro de uva. Elas são bactérias que podem ser localizadas em diversos tipos de ambientes, mas de preferência em ambientes úmidos. Podem ser encontradas no solo, na água, nos vegetais e em diversos alimentos, e também em ambientes hospitalares. As infecções causadas pela pseudomonas aeruginosa envolvem diferentes órgãos e tecidos do corpo humano, e os sintomas podem ser variados dependendo do local da infecção. É uma das causas mais comuns de infecção hospitalar, justamente por sua resistência a antibióticos. A maioria dos antibióticos não afeta a pseudomonas aeruginosa. Mas mesmo com toda essa facilidade de adaptação, é importante saber que essa bactéria raramente infecta pessoas com sistema imunológico saudável. Ela é uma bactéria que nós chamamos de bactéria oportunista. Ou seja, ela normalmente só vai aparecer em pessoas que estejam com baixa imunidade. Ela vai usar diferentes estratégias para se proteger dos antibióticos. Por exemplo, elas podem expulsar o antibiótico ou até mesmo mudar a sua estrutura antes do antibiótico começar a agir, impedindo então a sua ação. Nos casos mais graves de contaminação por essa bactéria, deve ser realizado um tratamento sinérgico. Ou seja, deve ser utilizado mais de um antibiótico ao mesmo tempo. Desta forma, as chances de sucesso no combate à bactéria são maiores. A prevenção para não sermos contaminados pela pseudomonas é feita como de qualquer outra bactéria, manter hábitos de higiene regulares. Ah, lembra como eu falei anteriormente, que a pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista, normalmente buscando pessoas com imunidade baixa? Então, pessoas com imunidade normal têm baixíssimas chances de serem infectadas por ela. Para finalizar, é muito importante lembrar que nem toda bactéria é ruim. Cada centímetro da nossa pele tem milhões de bactérias que não nos causam nenhum dano. Elas, inclusive, nos protegem de outras bactérias que podem nos causar mal. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre as bactérias? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe seu like e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí